Você lembra de 2018, quando teve toda aquela novela para contratar o Gustavo Scarpa com direito ao problema jurídico, com alto valor em luvas e tudo mais? Então, o Palmeiras se prestou a toda aquela negociação porque via no Scarpa um potencial protagonista para o time. E hoje, depois de alguns anos, ele finalmente está se tornando isso, um protagonista. Solta a vinheta! Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Suzu. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa vez. Vamos falar de Gustavo Scarpa, que está em boa fase. E, como vocês viram no título, na thumb, como eu falei na introdução do vídeo, o protagonismo do Scarpa no Palmeiras. Ele já chegou a ter algumas boas fases, inclusive foi artilheiro do Palmeiras na Libertadores de 2019 e tudo mais, só que sempre irregular e nunca sendo protagonista. Esse é o tema do vídeo de hoje. Tem muita coisa bacana, muito número e imagem para eu te mostrar. Então, fica por aí e, como sempre, aquele aviso inicial. Não esquece de checar se você ainda não é inscrito aqui no canal. Muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações para sempre receber uma notificação no seu celular quando chegar conteúdo novo aqui no canal. Se você curtiu o vídeo, claro, não esqueça de deixar o likezinho e mandar para os seus amigos palmeirenses. Fechou? Então, bora para essa análise. Então, vamos lá. Antes de falar dos números do Scarpa nessa temporada, eu queria dar uma contextualizada lembrando o momento da contratação do Scarpa. Vamos relembrar que o Palmeiras estava buscando, lá em 2018, jogadores que pudessem dividir a responsabilidade com o Dudu, porque o Dudu tinha basicamente carregado o Palmeiras em 2017. Foi basicamente o Dudu e o William Bigode ali. Então, o Palmeiras estava buscando esse tipo de jogador. E, atuando aqui no Brasil, a gente tinha três jogadores que lideravam aí os rankings de chances criadas e de assistências. O Dudu, que estava no Palmeiras, o Arrascaeta e o Gustavo Scarpa. Então, o Gustavo Scarpa estava com o contrato se encerrando lá no Fluminense e o Palmeiras foi atrás do Gustavo Scarpa justamente buscando um jogador que pudesse dividir essas responsabilidades com o Dudu. E o Gustavo Scarpa teve um ou outro momento bacana, como eu falei, foi o artilheiro do Palmeiras na Libertadores de 19 com seis gols, mas sempre muito irregular, nunca rendendo aquilo que era esperado e, claro, sem protagonismo. Agora, por que ele se tornou protagonista em 2021? Os números provam. E atenção para esses números, que são muito importantes. Olha como o Scarpa lidera muitos rankings dentro do elenco do Palmeiras nessa temporada. Primeiro que ele é o jogador com mais jogos, com 28 jogos. E, como vocês sabem, isso não é novidade para ninguém, é o líder de assistências não só do Palmeiras, mas do Brasil também, com 14 assistências. Então, 14 passes para gol em 28 jogos. Ou seja, um passe para gol a cada dois jogos, um índice bem bacana. Mas os números não param por aí. Ele também é o líder do Palmeiras na temporada em chances criadas, com 37 chances criadas. Ele é o líder também em passes-chave no elenco do Palmeiras. Ou seja, aquele passe que deixa o companheiro em condições de finalizar. Ele deu 33 nessa temporada. Ele também é o líder em chutes com 69. Essa era um pouco mais previsível, né? E é o segundo em chutes certos com 20. É o líder em cruzamentos certos com 19. É o líder em drible certos com 54. E além de tudo isso, também é o quarto artilheiro do time na temporada, com 5 gols. Ou seja, vejam como ele lidera muitos rankings nessa temporada. Isso é ser protagonista dentro de um time. Muito bem, eu já te provei que o Scarpa se tornou um protagonista. Agora é hora de falar como ele se tornou um protagonista. Aí cai muito na questão do posicionamento dele em campo. Porque antes ele jogava muito mais aberto, pela beirada, cortando para dentro para finalizar e tal. Vejam só o mapa de calor dele no Brasileirão de 2018. E para quem está na dúvida, esse é o mapa de onde o Scarpa mais pegou na bola no Brasileirão de 2018. Então quanto mais escuro tiver, quanto mais perto do vermelho tiver, mais ele pegou na bola naquela região. Então vejam no Brasileirão de 2018, como é muito mais ali pelo lado direito do campo. Pouquíssimo por dentro. Um pouquinho só pela esquerda, mas muito pelo lado direito do campo. Já no Brasileirão de 2019, que é esse outro mapa, tem um pouquinho mais pela esquerda, pouco por dentro e muito pela direita também. Então aquela era a área maior de atuação dele, onde ele mais recebia a bola. Agora, em 2021, ele está ocupando ali a entrelinha, ou seja, ele fica entre as duas linhas, as duas primeiras linhas de marcação do adversário, com muito mais liberdade para circular entre os corredores. Olha o mapa de calor dele no Brasileirão de 2021. Olha só como tem um pouco pela direita, mas tem muito por dentro também. E vejam como essa região, essa faixa central, justamente entre as duas linhas de marcação do adversário, é onde ele mais encosta na bola. Agora, para não ficar também muito no imaginário, deixa eu mostrar para vocês como isso se reflete no jogo. Olha essa imagem aqui do jogo entre Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque. Olha só como ele está justamente nesse local entre as duas linhas de marcação do adversário, a entrelinha, como a gente chama, e olha como ele tem liberdade ali para se movimentar. Então, ele parte dali, mas ele tem liberdade para cair e dar a opção um pouco mais pela esquerda, um pouco mais pela direita e tudo mais. E como isso se reflete no desempenho dele? Ele vira um jogador menos previsível. Por quê? A gente sabe que a perna direita dele não é muito boa, né? Ele usa bem mais a perna esquerda, então quando ele recebia pela direita, era muito óbvio que ele ia cortar para a perna esquerda e dar o gol. Então, ele jogando por dentro, tendo mais liberdade, ele se torna um jogador um pouco menos previsível e aumenta ali a sua área de ações dentro de campo. Agora, um adendo que precisa ser feito aqui também, é que não é porque ele se tornou protagonista que ele se tornou um jogador perfeito, né? Ainda tem pontos que ele precisa evoluir no seu jogo e eu vou citar dois aqui principais, porque esse adendo é importante de ser feito. O primeiro é o comportamento dele sem bola, né? Ele ainda peca muito nesse sentido, seja em fechar linha de passe, em identificar o momento de saltar para pressionar, em reagir pós-perda, né? Reagir quando perde a bola. Problemas de concentração também muitas vezes prejudicam ele. Então, ele ainda é muito apático nesse comportamento sem bola e ele precisa evoluir nisso, porque dependendo do adversário, isso pode sim prejudicar o Palmeiras. E outro ponto que seria muito interessante dele evoluir também é na tomada de decisão. Porque quando ele recebe ali na entrelinha, com espaço, com liberdade, muitas vezes ele ainda acaba tomando a decisão errada. Ou seja, chuta quando é para passar, passa quando é para chutar e tudo mais. Então, como ele é muito acionado ali, vocês viram no mapa de calor que eu mostrei, se ele evoluir pelo menos um pouquinho essa tomada de decisão dele, ele vai crescer ainda mais, os números dele vão crescer ainda mais e ele vai se tornar ainda mais importante. Agora, uma outra ressalva que é muito importante de ser feita também e que aí também não é culpa do Scarpa nem nada, é mais uma questão de contexto, mas é uma ressalva que precisa ser feita. O protagonismo do Scarpa em 2021 não somou ao protagonismo dos outros jogadores. Basicamente, substituiu. Porque se você for pensar nos protagonistas de 2020, quem foram? O Everton, Gomes, Vinha, Rony, Luiz Adriano em algum momento da temporada, o Rafael Veiga, claro, Garotos da Base, enfim. Muitos desses jogadores ainda não engataram, não se mantiveram protagonistas em 2021. Porque você tem o Luiz Adriano, que está em má fase, você tem alguns Garotos da Base oscilando, você tem jogadores convocados, o Everton, o Gomes e o Vinha, o Rafael Veiga deu uma oscilada nesse início de temporada também, você tem o Rony, que começou bem, mas já está com um problema físico, já teve que ser poupado nos últimos jogos. Então, muitos desses protagonistas da última temporada ainda não engataram em 2021. Então, assim, o protagonismo do Scarpa é uma boa notícia, é muito bom ele chamar a responsabilidade, mas ele não pode ser o único. Porque se o Scarpa for o único protagonista do time, já deixa de virar boa notícia e começa a virar um problema. Porque, como eu disse lá no início do vídeo, o Scarpa foi contratado para ser mais um protagonista, para dividir responsabilidades e não para ser o dono do time. Muito bem, rapaziada, é isso. O que vocês acharam? O que vocês estão achando da fase do Scarpa? O que vocês estão achando do contexto? Como eu disse, o Scarpa tem que ser mais um dos protagonistas, não o único protagonista. Mas eu quero ler a opinião de todos vocês aí nos comentários, por favor, deixem um comentário aí embaixo. Estou sempre lendo, sempre trocando uma ideia, falando de futebol e de Palmeiras com vocês. Então, deixe a sua opinião aí nos comentários. Se você curtiu essa análise, é muito importante que você deixe o likezinho, que você se inscreva e ative o sininho das notificações, para sempre receber notificação do seu celular, quando chegar conteúdo novo por aqui. Tem sempre vídeo duas vezes por semana, quarta e domingo ao meio-dia, e lives, terça e sexta, às oito horas da noite. Então, se você curtir, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho. Fechou? Curtiu ainda mais? Pega o link do vídeo e manda nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, seus grupos de palmeirense aí, manda aí para o pessoal entender o que está por trás dessa boa fase do Scarpa e do protagonismo dele. Fechou? Muito obrigado pela sua audiência, eu vejo você numa próxima. Tchau, tchau.